Música Pega o seu, pega o seu tomiseiro Amassa, amassa Vai Amassa Vai, põe Põe, põe, põe Põe, põe Põe, põe Põe, amassa Segura Segura Vai, segura Continua segurando Pega esse braço Não lata Deixa aí Só passa Vai Vai Deixa ele Põe, põe Põe, põe Valeu 2 3 Vai Valeu Valeu Vai Vai Vem 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL